DJ GM Olha os menor promissor, cê pensou que era infrator Tá impressionada com o lipídio na mão Tem que ver o que o GM lançou Paga a vista e cancela a prestação Mostra a lá vista pra recalcar, deixou Tô em cama só de apresentação Tipo o perigo eminente de clã É, e nem a vaca eu vou deixar pra invejoso Camuflado que tenta colar do lado mais Fiz minha cota e guardei bem na minha memória Quem tava na pior fase pra número de briar, vai Cês tem dinheiro, cês tem a roupa da moda Só que pra colar do lado ainda Nós tá bem mais que acostumado com o destaque Tá causando um piripaca cada linha que o bonde manda De polichete Dólar na mesa equivale o que pingou na conta Enquanto nós transverte Pensa quantas recusou de vestir a camisa E pegar no recome Quanto segue em liberdades, amigo de infância O bonde do mulher Vê se acredita na sorte A Fokuswad tá bem calibrada Eu tô de maquilária e só cortando o vento As carenagem toda aprimorada Fica extravagante que nem meu talento A tatuagem é a placa berrada Esse é canto de funk no teatro do medo Pra contestar que a nossa vitória Foi feita no merecimento Diretamente é... Restante love stock E aí, Godoy's Club de funk? É a olímpia ou raridade Tá lançando só pedrada Pode vir que eu já tô de capacidade Olha os menor promissor Cê pensou que era infrator Tá impressionada com lipídio na mão Tem que ver o que o GM lançou Paca a vista e cancela a prestação Mostra a vista pra recalcar Deixou Tô em cama só de apresentação Tipo o perigo eminente É, e minha paca eu vou deixar pra invejoso Camuflado que tenta colar do lado mais Fiz minha cota e guardei bem na minha memória Quem tava na pior fase pra num mundo de briar Cês tem dinheiro? Cês tem a roupa da moda? Só que pra colar do lado ainda Nós tá bem mais que acostumado Com o destaque tá causando um piripaca Cada linha que o bonde manda De polichete Dólar na mesa equivale o que pingou na conta Enquanto nós transveste Pensa quantas recusou de vestir a camisa E pegar no recome Pra conseguir liberdades Amigo de infância O bonde dos moleque Vê se acredita na sorte A Focus Watch tá bem calibrada Eu tô de maquilar e só cortando o vento As carenagem toda aprimorada Fica extravagante que nem meu talento A tatuagem é a placa berrada Essa canto de funk não tem argumento Pra contestar que a nossa vitória Foi feita no merecimento Diretamente é Restante, love, talk E aí, Goddard, explode first É a olímpia ou raridade Tá lançando só pedrada Pode vir que eu já tô de capacidade E aí Quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já Goddard, explode funk Tudo em um só canal E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri